Olá, tudo bem? Espero que 2021 esteja sendo generoso com você e você esteja aproveitando muito bem o seu tempo. E uma dica que eu dou hoje pra você, em especial para quem está estudando, para quem é do meio acadêmico, não pare de estudar, não pare, sabe? Às vezes eu observo aquele negócio assim, ah, tô no meu primeiro estágio, já sei tudo, né? Ou então, pessoal, assiste aula, câmera fechada, larga, sai, só pra cumprir tabela. Ou quem já é professor também que para, assim, certos pontos de vista estáticos. A vida traz pra gente tanto conhecimento o tempo inteiro, que um título, dois títulos, três títulos, o que mais a gente vai estudando, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê e mais pesquisa, mais o universo vai trazendo informações, mais a gente precisa processar tudo isso. E isso é bárbaro. Então, a minha dica é de vida. Não pare, sabe? Esteja aberto a rever os seus conceitos, a estudar e a escutar o que vem de novo, o que vem de diferente. Um beijo e até a próxima.